E chegou o dia mais esperado aí por muitos, que é fazer o comparativo entre essas duas belezuras aqui. De um lado temos a Pulse Flamebox DJ, do outro lado temos a caixa de som da JBL, a Parebox 710. Neste vídeo vamos aí apontar as principais características desses dois modelos, vamos fazer também a batalha de áudio comparativo, quais são as diferenças, qual que vale mais a pena você estar comprando, questão de preços, enfim. Se você ficou interessado também, fique comigo até o final do vídeo, já vai deixando o like para poder fortalecer, se inscreva no canal caso não seja inscrito e vamos ficar comigo até o final, beleza? Roda a vinheta! Pois então, meus amigos, hoje vai ser um comparativo muito bacana e bem interessante que a gente vai fazer aí, né dona Chica? Sempre acompanhando e fazendo os testes aí juntamente comigo. Então, galera, duas caixas, duas torres, né? Na verdade, lindas, lindas, imponentes, potentes, as duas aí entregam grave e monstruoso. Mas a gente vai fazer o comparativo e ver quais são as diferenças, qual que tem mais grave, qual que entrega um som mais balanceado e qual que às vezes ali vai valer a pena você estar investindo o seu dinheiro para poder comprar. Claro, cada uma entrega aqui, digamos que a sua proposta, né? Questão de preços também, que tem diferenças, no caso a JBL é mais cara, né? Mas a gente vai descobrir aí e falar nas principais, vamos dar uma refrescadinha aí na sua memória. Acredito que você que está assistindo aí deve conhecer esses dois modelos, mas às vezes tem dúvidas e está pensando em qual das duas comprar, beleza? Vamos lá então, pessoal, dar uma passadinha aqui rapidamente na Flamebox DJ. Ela é maior, como dá para perceber. Ela tem um subwoofer na parte de baixo, né? De 12 polegadas, dois woofers de 8 polegadas, juntamente aqui com um tweeter, né? Na parte de cima aqui temos alguns botões de comando. Ela tem a função exatamente por conta do seu nome, né? De DJ, digamos assim, que dá para você ter alguns recursos como controles das frequências, do médio, agudo, né? A troca de música, onde você consegue conectar dois dispositivos ao mesmo tempo. Fazer aquela transição, né? A troca entre duas músicas passando de uma para a outra, né? Fora a questão aqui de controle de luzes. Dentre outros efeitos, bem bacana. Entrada para cartão de memória, USB. Você pode conectar, temos aqui o lado 1, lado 2. Você pode conectar dois dispositivos ao mesmo tempo, né? E também, ou cartão de memória, USB, como dá para perceber. Entradas P10, entrada para microfone, né? Entrada para fone de ouvido. Caso você queira conectar, também pode. Local para você colocar o smartphone aqui. É uma caixa de som bem completa, né? Eu não vou detalhar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E quem quiser saber mais bem especificado, vá na análise completa. Mas que é uma baita de uma torre, é para quem... E vendeu muito, galera. E para quem comprou, sabe o que eu estou falando. Do outro lado, nada mais, nada menos, né? Do que a JBL para Ebox 710. É outra caixa aí que vendeu para caramba e ainda vende. Muitos compraram aí por minha indicação. Ah, galera, só um detalhe. Aqui, segundo a marca, são 5.000 watts de potência. Sempre joguei a real com vocês. 5.000 não vai entregar. Aqui do outro lado, temos 800 watts. É uma caixa de som potente? É. Bastante? É. Entrega um grave monstruoso? Sim, né? Um bom subgrave. Porém, 5.000 watts não vai entregar. Não sei, de fato, qual que é a potência que ela tem a oferecer. Mas vocês vão ver aí na demonstração de áudio, para vocês fazerem essa comparação. Beleza? Vamos lá, então. Aqui na Parebox 710, dá para você utilizar ela tanto em pé quanto deitada. Ela é mais compacta, né? Nenhuma das duas caixas de som tem bateria interna. Ela também tem aqui, ó, os níveis de graves, né? Para você utilizar a opção 1 ou 2. Lembrando que a 1, né, é um som um pouco mais, digamos que, encorpado. A 2 já é uma batida, entre aspas, um pouco mais seca, exatamente para você utilizar na área externa. Ela tem os potenciômetros aqui também de utilizar a opção karaokê, né? Aqueles efeitos padrão aí que tem na linha Parebox, a partir da 320. No caso, para qualquer smartphone, você pode utilizar ela, as rodinhas, para poder transportar a caixa de som. Ela tem várias luzes RGB, como dá para perceber. Temos aqui também a certificação IPX4 e ela conta com o aplicativo nativo próprio da marca. Fica a dica aí também para a Pulse, que eu já falei para eles, né? Para poder criarem um aplicativo para poder personalizar e customizar a caixa de som, né? Através do smartphone. Já dei a dica e acredito que logo, logo deve chegar novidade para vocês aí na questão de aplicativo, né? E aqui, pessoal, olha só, são dois woofers de 8 polegadas também e dois tweeters de 2.75 polegadas. O que mais que eu posso falar aqui para vocês? O controle de luzes. Dá para perceber, para quem não gosta, tem como estar desligando também, né? E na parte de trás, ela também tem entrada USB para você utilizar um pendrive, entrada e saída de áudio no tipo auxiliar, né? E a função TWS, assim como a torre de som da Pulse também tem. Bom, essas são as principais características, né? Lindas que são elas. A gente vai fazer aqui, primeiramente, uma demonstração em 50% do volume. Eu vou testar ela aqui para vocês com ela aqui nessa parte, né? Aqui da garagem. Depois a gente vai lá para o quintal. Um detalhe, galera, a Pulse, ela tem um subwoofer na parte de baixo e com ela, quando é utilizada em uma superfície plana, como essa daqui, tipo um concreto, como um porcelanato, a reverberação da batida do subwoofer lá na parte de baixo, ela toma uma proporção melhor do que você utilizar um exemplo na terra ou numa grama, que é a segunda parte do vídeo que eu vou mostrar para vocês. Utilizando ela no gramado, acredito que ela vai sentir um pouco mais, exatamente por conta do subwoofer dela na parte de baixo, não ter aquele deslocamento de ar, né? Aquela batida abaixo e espalhar o som com mais facilidade para você sentir um pouco mais o grave. Então, a gente vai fazer esse teste aqui, primeiramente, e depois vai lá para fora para vocês verem a diferença. Mas já adianto para vocês que ela vai acabar sofrendo um pouco mais, exatamente por conta do subwoofer, porque vai ser utilizada no gramado, até um teste de ao ar livre, um teste mais aberto, digamos assim. Beleza? Vamos lá, então. Vou apresentar aqui para vocês rapidamente em 50% do volume, alterando entre as duas. Muito bem, pessoal. 50% do volume na Firebox 710. Muito bem, pessoal. Passando para a Firebox 710. Lembrando que você consegue dar mais médio aqui também. Olha só. Reduzindo também, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí JBL Pulse Trocando de música Aumentando para 70% JBL JBL 70% Pulse JBL E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aumentado para 100% Caraca, está tremendo tudo JBL 100% JBL 100% Pulse Muito bem pessoal, vamos lá então para a demonstração de áudio 50% do volume Na Pulse Flame Box DJ Passando agora Para a Box 710 Pulse Flame Box DJ Pulse Flame Box DJ Pulse Flame Box DJ Trocando de música aumentando para 70% Lembrando que ela tem os potenciômetros aqui em cima Caraca, olha só A pressão aqui do duto Eu achei que era um bicho É grave e profundo Passando aqui agora Para a Box 710 Aumentando para 70% Para a Box 313 Pulse Flame Box DJ A bien espera Aioker Para a Box 710 Trocando de música, aumentando para 100% Flamebox DJ aumentando para 100% Umas, o que você aprende? 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 Flamie Box The same mistakes Ground to beat Muito bem pessoal, vamos lá então para o parecer final O que eu achei sobre essas duas torres As diferenças entre elas E também as diferenças na questão da fidelidade de áudio São duas caixas de som com uma proposta bem interessante Para quem está procurando grave, subgrave e potência Como vocês perceberam aí, ela é bem potente Tanto uma quanto a outra Na Pulse Flame Box você consegue ter o controle ali Através dos botões, equalizando Eu coloquei ali e fui mudando algumas coisinhas Mas você tem mais flexibilidade Um exemplo de dar mais agudo, de dar mais médio De dar mais grave, mais subgrave Ali eu deixei com um pouquinho de ganho Entre essas frequências, entre os médios, graves e agudos Sem colocar tudo, digamos ali, que no máximo Que vai depender muito do tipo da música Para você poder equalizar Para ficar mais bacana ainda Mas eu tentei fazer aí um básico Só para vocês terem noção A Pulse Box 710, cara, é impressionante Realmente é uma caixa de som muito potente Um poder de um grave impressionante As diferenças entre essas duas Vai ficar mais na questão da força do grave As duas entregam um bom subgrave Como vocês perceberam aí Na caixa de som da Pulse Ela entrega um pouco mais de médio grave Na JBL ela vai vir com uma pegada E mais para o agudo Entregando um agudo mais presente Um pouco mais limpo, digamos assim Mas as duas com a proposta de entregar Uma força do grave e do subgrave Bem interessante, digamos aí Para a categoria Preços, né, entre essas duas caixas de som Vai depender da data que você está assistindo Volta e meia a caixa de som da Pulse Está por volta de 2.999, 3.500 A caixa de som da JBL, essa daqui Você consegue comprar na faixa de uns 4.800, 5.000, 5.500 Vai depender também a data que você está assistindo Podendo variar para mais ou para menos Elas têm, digamos que essa diferença, né De preço Vai a questão também das características Das funções, né No caso da torre de som da Pulse Ela tem mais funções Mais coisas ali, às vezes, para você divertir Como uma função karaokê, como uma função DJ Esse recurso bacana de conectadores dispositivos Dá para você brincar ali de DJ Claro, não temos aqui um aparelho profissional De coisas de aparelhagem de DJ Mas dá para você Que às vezes é amador E gosta de brincar e fazer aquelas coisas De DJ, realmente, de transição de música De controle das frequências Né, essas coisas assim bacanas Então, você vai ter mais opções Na caixa de som da Pulse Galera, as duas são bem bacanas Mas, no geral, né Comparando aí a questão do som Da harmonia do som, né Em todas as frequências Acabou aqui que a JBL Se saiu melhor Eis a questão agora Vale a pena você investir Digamos que uns mil reais Mil e pouco Para poder comprar a caixa de som da JBL Ou se a Pulse iria te atender As duas são bacanas As duas para quem procura grave Subgrave, principalmente Vai ficar super atendidos aí Vai ficar super servidos Mas elas têm essa questão De diferença de preço Claro, tudo tem um custo, né E as duas são lindas, cara É assim, é difícil até apontar Qual das duas, né Que eu poderia recomendar para vocês Porque vai depender muito do seu gosto Assinatura sonora E também da proposta que você está procurando Na questão de funções Em potência também As duas são bem potentes Mas, por conta da JBL Ter um pouco mais de definição Dos médios, dos agudos Com um pouco mais clareza E essa força do grave A mais que ela tem a oferecer Ela demonstra preencher um pouco mais o espaço E conseguir jogar o som um pouco mais longe As duas são bacanas Mas, se ainda você está em dúvida Leva na questão também De preço e diferenças de preço Que as duas vai estar entre uma e outra Links para a compra vai estar na descrição Dá uma conferida aí Se você ainda tem dúvidas Veja se a diferença de preço está gritante Entre uma e outra E analise aí direitinho Qual que vai atender as suas expectativas Está dito aí Também as diferenças Tanto das especificações Quanto da fidelidade de áudio E deixe nos comentários aqui abaixo também Qual que você gostou mais Qual que você compraria Qual que você achou um som mais balanceado Lembrando que gostos Cada um tem o seu Claro, vai ter gente aí Talvez que vai gostar mais da Pulse Outros vão gostar mais da JBL E gostos não se discutem Cada um tem o seu, né? Mas, deixe aí nos comentários abaixo O que você achou desse comparativo? Gostaram? Deixe o like no vídeo Se inscreve no canal Ative o sininho de notificações Vídeo novo todos os dias Você encontra aqui no canal O Jeff Recomenda, beleza? E comparativos como esse Você sempre encontra por aqui também Não custa nada de deixar o like Se inscrever E também deixar o seu comentário Participe dos grupos de oferta Para você que quer ficar Com o vídeo das melhores promoções diariamente Grupos do Telegram e do WhatsApp E quem quiser participar também Da rifinha que está rolando no momento Poucos centavos cada cota E corrido pela Loteria Federal E puder dar uma moral também Nas redes sociais Principalmente no Instagram Arroba Jeff Recomenda Vou ficando por aqui Um forte abraço Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí